Oi gente, voltando para a nossa websérie Ter Beleza é Ter Saúde. Através das espinhas nós procuramos a medicina e através da medicina nós encontraremos a saúde. Entender o que é acne? Esse é o tema de hoje. Vamos voltar aqui para uma maneira prática, que as pessoas entendem melhor. Eu não funciono assim, mas eu acho que classificar faz o entendimento acontecer, sem dúvida nenhuma. Se nós classificarmos as espinhas em graus, seria grau 1, leve, são os cravos, é o sebo que é produzido. Isso aqui é uma unidade pilosebácea, onde a gente tem um pelo, eu tenho uma glândula que produz sebo. Então isso é importante. O nosso cabelo é uma unidade pilosebácea, do topo da cabeça até o nosso dedão do pé. Onde tem pele, nós temos a unidade pilosebácea, uma exceção, palma de mão e planta de pé. E é por isso que vocês vão entender que quando nós temos qualquer problema dermatológico, de escamação, de bolhas na palma da mão e planta do pé, ele sempre será mais grave, porque nós não temos pelo. Então, me lembre depois de dizer isso para vocês. Mas a unidade pilosebácea, ela está naquele nosso diagrama aqui, mais bonitinho, que dá para entender. Então é uma espessura de pele muito fininha que representa isso. Onde eu tenho pelo, eu tenho uma glândula que produz sebo, epiderme, derme e tecido celular subcutâneo, a gordura. E aqui a vascularização que dá vida, que oxigena a nossa pele. Gra 1 é quando esse sebo fica aqui na superfície da pele, ele ganha oxigênio, ele oxida, ele escurece. Lembrar sempre que a nossa pele, ela tem um pH 5.5, é um pH ácido, para nos proteger contra ação de fungos, vírus, bactérias. Quando nós retiramos esse pH ácido, nós ficamos com a pele mais vulnerável. Por isso, como tomar banho, nós temos um vídeo como tomar banho. Não temos, Maureen? Temos. Como tomar banho, basicamente para vocês, é assim, não usar bucha, não usar espuma numa pele de braço, de corpo, por exemplo. É só usar a espuma em áreas quentes, axilas, genitais e pés. E bucha para lavar a pinta do pé. Então, esse aqui seria o grau 1 de acne. Não é nem acne, é só significa que eu tenho uma secreção aumentada de sebo. E principalmente na zona T. Nós classificamos as peles em secas e oleosas ou acneicas de acordo com a zona T. A maioria de vocês, ou de nós, nós sempre vamos ter a zona T, testa, nariz e queixo, mais oleosa. Porque é aqui que a gente tem a maior quantidade de unidade pilosebácea. Nós não observamos, mas se você colocar uma lupa, você vai ver que você tem um monte de pelinho no nariz. E é por isso que aqui se forma mais cravos e tem mais oleosidade no queixo também. Por isso que os homens possuem barba. E a mulher, quando entra na menopausa, quando ela diminui o hormônio feminino, o estradiol, né? Não é que o hormônio masculino aumenta, mas o fato de diminuir o estradiol, ela começa a ter uma penugem, uns pelos, em alguns lugares que não era pra ter. Quer dizer, ela começa a ter um jeito meio masculino. Nesse sentido, tá bom? Então, só pra vocês entenderem a unidade pilosebácea. Grau 2. Pápulas. Um acento aqui. Pápulas e opústulas. É quando nós ficamos com uma pontinha, assim, ó. Aparece um monte de alergia, uns pontinhos brancos, uns cebinhos, um leve grau de inflamação. Então, seria um grau 2 de espinhas. Grau 3. Quando essa região aqui está entumecida, está inflamada, a glândula está produzindo tanto sebo que esse sebo é comida por uma bactéria chamada Propinium Bacterium Acne. E essa Propinium Bacterium Acne, que faz parte da nossa pele, né, do habitat normal da pele, ela acaba com abundância em termos de comida, que sebe a comida pra essa bactéria, ela acaba infectando e provocando esse processo inflamatório aqui na região da derme. Por isso que vocês percebem como um cisto. É o mesmo paciente de brinque. Eu falava, parece uma polcã interna. Você palpa, externamente não tem toda, assim, tem uma inflamação, mas internamente ele é muito maior. Então, cistos internos. E pode acontecer, sempre acontecer na mesma unidade pilos sebácea. Há sempre, naquele determinado mês, ou quando eu como uma determinada coisa, eu tenho aquele cisto, aquela inflamação no mesmo local. Então, é nesse sentido que nós vamos sempre perceber ele sempre no mesmo local. Podemos fazer alguma coisa, algum procedimento médico pra isso parar de acontecer. Porque se não foi feito algo pra secar, né, pra tirar o start que faz essa glândula produzir sempre a mesma quantidade de sebo, nós teremos ainda, né, é o caso da Maura, que ela fala que sempre tem espinha no mesmo lugar. Nós poderemos fazer uma aplicação de ozônio. Aí vocês precisam do médico do ozônio, ou de uma terapia neural, ou de alguma coisa pra modificar essa região, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Quarto grau de acne. Então, quando nós temos tudo isso, uma pele tem cravo, tem cistos internos, tem um monte de pápulas e pústulas, e já tem a presença de cicatrizes. Por que que tem a cicatriz? Isso significa que já vem vindo, né, esse grau de espinhas há um bom tempo, e essa região inflamou, desinflamou, e toda vez que eu tenho um processo inflamatório muito intenso, que o meu corpo pede socorro, ele vai acabar produzindo uma cicatriz. É uma forma de cicatrizar. Então, essa região, ela fica com a famosa fibrose. Por isso que vocês olham, percebem a pele, você vê a pele aqui, aí depois vem uma reentrância, e vem a outra pele aqui. A cicatriz, normalmente, se você fizer um corte lateral, ela sempre vai ter uma fibrose. Essa fibrose é processo cicatricial morto, é um tecido endurecido que leva a pele para baixo. Eu também não gosto das mesoterapias, e não posso falar de todas as mesoterapias. Mesoterapia é você injetar substância, por exemplo, no bumbum, para diminuir a celulite. Então, o que eu vejo muito pós um ano, pós dois anos dessas aplicações, aonde a pessoa injeta a substância, essa substância é de depósito. Ela fica naquele lugar e ela vai eliminando as substâncias. Essa região aqui, o corpo reage. Ele fala de injetar alguma coisa errada aqui. E aí, o que ele faz? Ele cicatriza, ele faz uma forma de endurecer isso daqui, de inutilizar. É uma cápsula. Todo órgão estranho sendo colocado dentro do corpo, o corpo reage formando essa cápsula de proteção. para se tornar dele. Então, isso a longo prazo fica aquela reentrância, aquela região mais endurecida, de você passar a mão e perceber as ondulações. Quer dizer, quando nós falamos de espinha, nós falamos de pele. Quando nós falamos de pele, nós falamos desse órgão aqui, ó. Tudo começa pela boca. Entre classificar de espinhas para adolescentes e espinhas da fase adulta, todas as espinhas, elas estão como causa básica, o que nós colocamos pela boca. É claro que vai ter também a tendência, né? A tendência familiar. Uma filha, a minha filha, por exemplo, ela tem uma pele extremamente oleosa, ela tem bastante quantidade de pelo. Então, ela vai ter mais oleosidade, mais tendência a ter água e como ela tem. E nem por isso nós vamos ter que utilizar medicações, né? Para anestesiar o efeito. Toda vez que a gente pensar em antibiótico, antibiótico para matar propinibactérium acne, você pode, sim, amenizar essa espinha com o uso de antibiótico. Mas você vai pagar um preço muito caro. Porque esse mesmo antibiótico que vai atuar na propinibactérium acne também vai destruir toda uma flora intestinal, uma microbiota intestinal saudável. E aí é que tá. Eu vou matar uma formiga com um tiro de canhão? Eu vou ter as consequências. E um antibiótico tomado demora, gente, se nós não pudermos repor isso de alguma forma, demora dois anos para restabelecer essa microbiota intestinal. E hoje nós sabemos que essa microbiota intestinal, ela está relacionada com o seu sentimento de felicidade, com a sua imunidade, com o seu bem-estar. Então é por isso que na época de hoje nós não podemos falar assim, ah, vamos tratar a espinha com a isotretinoin oral, um remédio que seca a glândula sebácea. Ele seca a glândula, mas ele seca também o cérebro, ele seca tudo que existe de glandular. Tudo que você colocar no seu corpo, no seu sangue, ele não vai só para onde você deseja. Ah, eu só quero secar a espinha da pele. Não, você vai secar da sua glândula, da região hipotalâmica, da hipófise, da pineal, tudo. Ele vai secar fígado, pâncreas. Por isso que uma das exceções muito comum em pacientes que usam um remédio para secar a espinha, a isotretinoin oral, é pancreatite, é hepatite. Então, isso nós não precisamos discutir aqui mais hoje, mas vamos entender e vamos desenhar depois como é que isso tudo funciona. Porque como tudo que nós colocamos pela boca passa aqui pelo fígado e daqui vai sair um sangue limpo. Se esse sangue não estiver limpo, se esse fígado estiver muito contaminado, muito cheio de substâncias... Deixa eu lembrar aqui. De substâncias tóxicas, esse fígado vai fazer uma lavagem, uma limpeza pela unidade pirucebácea, pela pele da face, que nós temos 17 vezes mais unidade pirucebácea do que outra região que não seja o cabelo, que seja uma pele normal. A região dos braços e a região das costas. Por isso que essas são as zonas mais importantes do fígado se limpar. É o que eu falo, eu brinco. Quando você come lixo, come queijo, come lanche, come pizza, come cheetos, come um monte de pão de mel, sei lá o que vocês comem, né, Johnny? Quando vocês comem tudo isso e o fígado fica intoxicado, e aí ele tem espinha pela cara, pelos braços ou pelas costas, eu fico feliz, porque isso significa que o nosso fígado está conseguindo se limpar. Ele se suja, mas ele se limpa. Mas e se eu estou colocando, né, eu comendo tudo isso de ruim, colocando no meu fígado e a minha pele é maravilhosa, ela não tem nada? Aí o nosso corpo está em maus lençóis. Por quê? Porque isso significa que esse veneno está sendo acumulado de alguma forma ou no fígado, ou no intestino, ou no estômago, ou no baço, ou no pâncreas. E mais cedo ou mais tarde, normalmente é mais tarde, ele vai se apresentar na forma de tumor, e esse tumor pode ser benigno, e esse tumor pode evoluir para ser maligno. Então, é por isso que toda vez que você apresentar uma espinha, uma dermatite, uma inflamação na sua pele, que espinha também é uma dermatite, quando a gente fala de pápulas e pústulas, é o seu corpo pedindo para você olhar para a sua mesa, para o seu jantar, para o seu dia a dia, que o que você está comendo não está de acordo com a unidade básica da vida, que é uma célula. Então, o que tem dentro da célula é o que nós deveríamos comer. Por isso que todo tratamento que envolve verduras, frutas, legumes, suspender leite, suspender queijo, suspender principalmente o amendoim. Amendoim, gente, é uma das paçoquinhas, né? A paçoquinha da Maury. A Maury adora uma paçoquinha. Quem não gosta de paçoquinha? O gosto é agradável, mas o resultado será ruim, porque ele vai, além de engordar, ele dá muitas e muitas espinhas. Nesse sentido que, se nós entendemos quais as três causas básicas de intoxicação de fígado, para o fígado fazer cocô pela cara, nós vamos parar de simplesmente tomar um antibiótico, tomar um remédio que seca glândulas, ou fazer tratamentos esdrúxulos que levem a vocês pararem de ter um pedido de socorro. Quer dizer, doutora, que espinha significa um pedido de alerta, um pedido de socorro? Sim. Abençoados aqueles adolescentes que possuem espinha, nos seus 13, 14 anos, que ficam em casa, que não saem para a balada, e até isso o povo fala, não, vamos dar roca o teu pro coitado, porque ele está psicologicamente sendo afetado. Não, não, psicologicamente é interessante que ele tenha espinha, porque mantém ele fechadinho em casa, para ele que não fique saindo, como se a vida acabasse aos 15 ou 20 anos. Não, a vida será melhor ou pior, dependendo da sua conduta aos 15 até os 25 anos. Então, nós começamos a ser gente quando nós começamos a ter os hormônios, e os hormônios começam a partir dos 10, 12, né? O ideal seria dos 2 anos em diante, tanto para meninas como para os meninos. E é nesse momento que a gente deveria ter uma escolha de comida melhor. Mas, infelizmente, são nesses momentos de vida que a pessoa decide que ela pode beber, que ela pode comer lanche e fast food todos os dias. E é dessa forma que a pele impede socorro, porque pele é tecido nervoso. Toda vez que o tecido nervoso te der a espinha como pedido de socorro, você precisa olhar de novo para aquilo que você está fazendo e comendo. Por isso, ter beleza e ter saúde significa exatamente isso. Nós podemos fazer o que a gente quiser, mas você não terá saúde e não terá uma beleza eterna. A beleza, ela vem de uma construção, através da construção da saúde. Vocês entenderam que quando o efeito é a espinha, a causa é o fígado fazendo cocô pela pele. Então, quando nós temos isso, causa e efeito, e já estou com a espinha, doutora, o que eu tenho que fazer? Procurar uma profissional para fazer uma limpeza de pele, e nessa limpeza de pele, ela vai machucar o menos possível a sua pele. Porque se você tem uma espinha e você cutuca e mexe errado, essa espinha vai durar de quatro a seis meses para sair o machucado que você fez. Se você tem a espinha e você procura um profissional para fazer uma limpeza de pele da forma correta, essa marca vai demorar no máximo dois a três meses. Olha isso! Então, é longo o processo. Não basta simplesmente querer passar uma maquiagem. Nós temos que assumir a nossa boca e o nosso fígado. E indo na base do aumento da oleosidade da pele, por que aumenta a oleosidade da pele? O primeiro fator básico é que todo paciente que tem oleosidade, ou tem acne, ela tem uma pele desidratada. Então, nós precisaríamos hidratar essa pele. Para hidratar a pele, vem o vioral, beber no mínimo três litros de água até as dezenove horas, ter essa constância de contar e ingerir, porque nós hidratamos de dentro para fora, mas nós também vamos ter que hidratar essa pele. E a hidratação da pele, ela inclui normalmente um alfa-hidroxiácido. No meu caso, eu gosto e uso o ácido mandélico. Mas nesse momento, para ensinar vocês como é que vai ser, como é que vocês fariam da forma correta, é necessário um profissional. E procure, sem dúvida, um dermatologista, um médico que esteja habituado. Eu não sou dermato, eu sou cirurgia plástica, mas a minha vida inteira de médica cirurgia plástica foi cuidando de pele. Por isso que o meu expertise, o meu conhecimento em relação à pele, ele é bastante grande. Mas precisa de um profissional seguindo vocês? O que eu quis dizer é isso, não precisa obrigatoriamente ser um dermato, mas o dermatologista, ele está mais apto a fazer isso. O cirurgião plástico, ou quem esteja envolvido, tenha uma experiência com a sua pele. Cuide para que você não chegue nas cicatrizes. Mas se você também chegou a ter algumas cicatrizes, está tudo bem, gente. Cicatriz, ela serve para nos mostrar que nós tivemos uma vida com espinhas. Mas nós também tivemos muitos hormônios. Porque as pessoas que não possuem nenhuma cicatriz na pele, nenhum poro aberto, nenhuma marca, ela também não possuía hormônios. Isso não é bom, porque é o hormônio que dá juventude, dá vida. E aí tem a frase, né? Doutora, as pessoas que têm pele oleosa têm mais proteção? Sim, porque têm mais hormônios. Hormônios anabolizantes, os hormônios que fazem viver. Então, tudo tem um lado bom. É aquela escolha. Nós, quando fomos nascer, nós pedimos para Deus o quê? Ter uma pele sequinha, sem nenhuma oleosidade ou espinha. E também não ter hormônios o suficiente para manter uma vida de 80 anos a 120 anos. Ou nós decidimos ter mais oleosidade, mais hormônios e ter mais cuidados conosco. Tudo vale, gente. Não é a pele seca ou a pele oleosa. O importante é que nós sabemos que tudo tem restauro, que tudo dá para ser suplementado. Então, a espinha é só o começo da história. Começa aos 10 ou 12 anos. Começa aos 10 anos.